Fala galera, hoje falaremos dessa cobra inofensiva noze que é muito comum na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Ela pertence a um grupo diversificado e fascinante de répteis. O gênero Lopes é composto por diversas espécies de cobras encontradas em várias regiões. Este grupo pertence à família Colobridae e é representado por uma diversidade de espécies conhecidas popularmente como cobras d'água. Estas cobras são encontradas em habitats variados, desde florestas tropicais úmidas até em algumas raras ocasiões áreas mais secas e abertas. Mas geralmente você encontra ela em brejos, lagos e beira de rios onde caçam pequenos anfíbios e peixes. Tem uma distribuição geográfica abrangente nas Américas e também são vistas em áreas urbanas. A diversidade de habitats que essas cobras ocupam reflete sua capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais. Elas possuem corpos alongados, cabeças não muito distintas do corpo e pupilas redondas. A coloração costuma ser verde e amarela, mas em outras espécies do gênero varia consideravelmente. Muitas exibem padrões de cores vibrantes, incluindo faixas, manchas e até mesmo imitações de cobras venenosas, como as coralíneas. Com aproximadamente 100 espécies descritas até o momento, o gênero Yopes desempenha um papel importante nos ecossistemas em que habitam. E intriga os cientistas e entusiastas de herpetologia devido às suas características únicas e comportamento interessante. Dentro deste gênero as espécies são organizadas em diferentes grupos e subgrupos, muitos dos quais ainda estão sendo revisados à medida que os cientistas aprofundam as pesquisas. A classificação precisa dessas cobras pode ser um desafio devido à sua diversidade e às similaridades morfológicas entre as espécies. Elas variam em tamanho, com algumas espécies alcançando apenas alguns centímetros de comprimento e outras atingindo tamanhos maiores, por volta de um metro. Outras espécies exibem uma gama de cores e padrões, geralmente adaptados ao ambiente em que vivem. Muitas espécies têm cores de camuflagem que as ajudam a se misturar com o ambiente e evitar predadores. Algumas delas são predominantemente terrestres, embora algumas também sejam semi-arborícolas. São frequentemente vistas rastejando pelo solo em busca de presas. Sua dieta é composta geralmente por pequenos vertebrados, como lagartos, roedores e principalmente anfíbios. Para capturar suas presas, elas confiam em sua agilidade, velocidade e língua bifurcada. A maioria das cobras desta família geralmente se reproduzem por meio de ovos. O processo de reprodução começa com o acasalamento, após o qual as fêmeas depositam seus ovos em locais adequados, como fendas nas rochas ou buracos no solo. As crias eclodem dos ovos após um período variável de incubação, dependendo das condições ambientais. As cobras do gênero Lyopes desempenham um papel importante nos ecossistemas em que habitam, controlando as populações de suas presas naturais. No entanto, como muitas outras espécies de cobras em todo o mundo, podem estar enfrentando ameaças relacionadas à perda de hábitat, atropelamentos em estradas e perseguição direta devido a mitos e medos infundados. A boa notícia é que aparentemente elas sabem evitar os humanos. Sua variedade morfológica, comportamento único e importância nos ecossistemas destacam a relevância delas na natureza. À medida que os cientistas continuam a estudar essas cobras, uma compreensão mais profunda de sua taxonomia, comportamento e ecologia será adquirida, contribuindo para a conservação dessas espécies e dos ecossistemas em que vivem. Obrigado. 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 Obrigado.